Meu almoço de hoje, arroz, feijão, bem do caldo, bem grosso, ó, uma delícia esse feijão, o arroz também, o arroz também eu não tinha mexido ele, mas ele fica bem soltinho, ó, pra vocês verem, o meu arroz fica bem soltinho, que eu uso perbolizado, uma abobrinha refogadinha, ó, que delícia, com cebolinha e salsinha, e uma carne de panela simplesinha aí, sem nada no meio, mas tá delicioso, pimentão e cebola só, ó, que delícia. E uma salada de batata tipo um purê, esse é o almoço de hoje. E um tampico também gelado, é uma delícia pra acompanhar a comida, porque nós não gostamos de tá tomando refrigerante, toma só quando tá com muita vontade, porque o refrigerante é mais barato, mas é mais perigoso. Então é isso, pessoal, se você gostou, deixa o seu joinha, compartilha o vídeo com seus amigos, e comenta aí que vocês gostam mais de fazer a batata mais soltinha, ou é tipo purê assim, eu gosto de misturar bem assim. Então é isso, beijo e até o próximo vídeo.